E aí, alô! Devo dizer, devo dizer que já não vinha cá há uma semana, não é? E gosto muito de todo este cenário. Gosto. É um cenário ótimo. E lembram-se do terrível acidente nuclear que aconteceu em março do ano passado em Fukushima, no Japão? Pois bem, o problema ainda não foi resolvido, mas a tecnologia já está ao serviço das populações, é verdade. A Toshiba preparou um robô para inspecionar locais considerados de risco, poupando assim muitas vidas humanas e acelerando o trabalho que tem mesmo de ser feito. O novo robô tem um parceiro mais pequenino, que consegue navegar em zonas de acesso mais difícil. Este que é o maior dos robôs criados pela Toshiba, pesa 65 kg e mede 1 m de altura. É basicamente um joão. 65 kg. 65 kg e 1 m de altura. Quase mais 10 kg. É. Quase mais 10 kg. Quase. Próximo desafio do João, uma balança aqui para se ver isso. Engordar. Bem, este pequeno robô tem uma autonomia de 2 horas e consegue andar a 1 km por hora. E o companheiro ainda mais pequeno, pesa apenas 2 kg e consegue andar sozinho durante 1 hora. O mais incrível é que esta solução da Toshiba é controlada por uma rede sem fios. O Beagle é um leitor de livros eletrónicos bastante simples e sem grandes artifícios tecnológicos. Como o João. O projeto pretende cativar o utilizador pela sua função. Ler livros eletrónicos e a baixo custo convém nesta altura. A ideia dos mentores é conseguir disponibilizar o Beagle por apenas 10 dólares, mais ou menos 8 euros. O Beagle tem um ecrã de tinta eletrónica com apenas 5 polegadas. Portanto, é facilmente transportável e pode ser lido confortavelmente, inclusivamente ao sol. A alimentação elétrica é feita por duas pilhas que podem durar até um ano. Durante este período de tempo, o utilizador pode ler entre 12 a 15 livros. Não há depois qualquer ligação ou portas escondidas. O objetivo é que se empareie o leitor com o smartphone para transmissão de livros eletrónicos descarregados da internet. O Beagle tem 4 GB de espaço e consegue gravar até 5 livros em simultâneo. Deve chegar ao mercado no próximo mês ou no início de 2013. Está quase. Bem, já vos aconteceu terem de passar horas seguidas num sítio sem qualquer acesso a computadores e sem companhia nenhuma? É verdade, eu sei que isto acontece muito ao João, mas já pode ter acontecido convosco também. Que aumenta a porta da companhia. Porquê, João? Sou muito sozinho. É o Forever Live. É sozinho, João. Sou muito sozinho. Maria, tens de tratar disso? Eu arrasto um. Nobody likes me. Mesmo tendo ali o Facebook no telemóvel, dava-te muito mais jeito de teres um teclado e não tens. A solução para este problema já está à venda online e é um teclado virtual que podes levar no teu porta-chaves. Sim, é verdade. O teclado virtual é projetado em qualquer superfície como se fosse um laser e basta começares a teclar como se fosse real. Tudo o que escreves é automaticamente lido pelo teu telemóvel e a autonomia do teclado permite-te trabalhar ou teclar durante 2 horas sem ser preciso recarregá-lo. O emparelhamento com o teu smartphone ou portátil é feito por Bluetooth ou por USB. Para terminar, preferem uma boa ou uma má notícia? Ninos. Queres boa ou má? Boa primeiro. Boa primeiro. A boa é que podes encomendar este teclado pela net por 99 dólares. Ok? É bom? E agora? A má? A má. A má. A má é que a empresa não aceita mais reservas até ao final do ano. Portanto, só vamos mesmo ter acesso a este teclado de bolso em meados de 2013. Não faz mal, está quase. O Minecraft é um popular jogo de construção com blocos. A ideia é usar pequenos blocos, pequenos cubos para construirmos o que quisermos. E há milhões de jogadores viciados em todo o mundo com a febre fanática pelas construções. E claro, há agora uma aplicação para iPhone, como é óbvio, e para iPad que traz o universo fabricado em Minecraft para a nossa realidade. A Minecraft Reality consegue identificar o fundo que está a ser filmado e consegue adaptar e encaixar nesse espaço captado pela câmera uma construção do Minecraft. O sistema permite-nos colocar qualquer objeto do jogo no nosso mundo e partilhá-lo com outros jogadores. Os utilizadores podem ainda carregar as suas criações para o site. E neste momento já há aviões inteiros dentro de lavandarias e robôs guerreiros nos quartos de pessoas tão normais como eu ou vocês. Uma das principais críticas feitas ao iPad é a sua capacidade de reprodução de áudio. O som parece ter pouca consistência e um volume que deixa muito a desejar. Por isso é natural que os utilizadores queiram uma solução alternativa. A Aura Audio lançou uma ideia no Kickstarter que é capaz de resolver este problema. Uma capa para iPad que custa menos de 100 dólares e que tem não duas, nem quatro, mas oito colunas integradas. Podemos ainda ligar uns fones normais e desfrutar da nossa música em privado. A capa consegue reproduzir som em Stereo 3D e o objetivo é uma revolução para os amantes da música e da Apple. A Apple Object estima que a capa Aura consiga aumentar em 5 vezes, 5 vezes, o som que o iPad consegue reproduzir de raiz. E consegue ainda melhorar a experiência em jogos e em conversação. Como em todos os projetos do Kickstarter, esta ideia está em angariação de fundos para se ver se a capa colunada se torna realidade. Nesta altura estão reunidos cerca de 50 mil dólares, mas a empresa precisa de mais 400 mil. É de pouca. E por falar em necessidade e porque hoje a próxima cena fica por aqui, não se esqueçam, tragam a volta a disquete.